Esse vídeo aqui promete que você consegue fazer uma broca escalonada utilizando somente esses parafusinhos aqui de madeira Será que isso funciona mesmo? Vamos testar? Broca escalonada geralmente é um negócio meio caro para comprar Principalmente o pessoal que mexe com PVC, que tem que fazer furo redondo, furo maior Vai precisar muito dessa ferramenta e essa técnica aqui promete ser bem baratinha Eu vou estar utilizando essa parte aqui da esmerilhadeira, mas a gente vai furar com a furadeira, não com a esmerilhadeira Eu vou usar as duas peças, tanto a da frente quanto a de trás A gente vai fazer é colocar os parafusos aqui dentro Eles vão ficar desse jeito aqui A segunda peça vai normalmente aqui atrás, pressionando eles para frente Aí eu vou colocar um parafuso com a roela aqui por dentro e apertar ele muito bem do outro lado Agora que já está bem apertado mesmo e bem centralizado A gente vai tentar envergar todas essas pontas para elas se encontrarem aqui no centro Olha o parafuso quebrou e tem uns deles que não estão ficando firmes Então só com esse negocinho aqui de baixo ele não consegue prender o suficiente Eu vou ter que colocar mais algum calço aqui na ponta do parafuso e substituir ele para que ele fique mais firme Olha aí, depois de muito lutar contra isso daqui eu consegui fixar ele Mas não consegui fazer muito centralizado e pior, precisei colocar esse disco Porque os parafusos não estavam ficando fixos no lugar Um deles ainda não ficou 100% Eu passei uma cola quente aqui, uma gambiarra para ver se funciona Estou aqui com um cano de PVC Eu vou fazer uma marcação aqui onde a gente vai furar Vou colocar na furadeira, pode ser na parafusadeira também Para firmar aqui eu coloquei um parafuso, depois duas porcas, tem duas arruelas A parte de trás da esmerilhadeira, a da frente e depois os parafusinhos E tem também aqui, é claro, o disco que ele fica entre os dois metais Esse disco aqui pode ser menor, tá? É porque esse aqui era o menor que eu tinha, não tinha um menor que esse para colocar Hora da verdade, hein? Vamos ver Eu consigo fazer furos maiores e menores Eles não ficam 100% redondos Mas já fica legal, ó Para um negócio improvisado, está testado e está provado